Oitavo dia de quarentena dentro de casa e eu estou saindo somente pra jogar o lixo Eu já tô jogando até o que não é pra jogar, agora até pra jogar o lixo é uma missão impossível, olha aí ó Não aguento mais, aí você entra pra dentro de casa e liga a televisão Coronavírus, vai pra internet, coronavírus Abre a porta pra falar com o vizinho, vizinho Fecha com a coronavírus Eu vou pelo menos ouvir rádio, música, vou botar aqui na música Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Não pode, não pode, não pode, não pode Abre a porta pra lá Abre a porta pra lá